E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao quarto vídeo da nossa totalmente excelente série de MTA, Walking Dead GTA, moleque. Pra quem não viu os últimos episódios, aí já aconteceu tanta coisa, já quebramos a perna, achamos moto, invadimos cidade, matamos zumbi, tamo com arma até o cu fazer bico. Mano, o bagulho tá louco, a gente achou comida no último episódio, a gente achou analgésico, velho, essa série tá sensacional, mano. Eu gravei quatro episódios seguidos, esse é o quarto, eu espero que seja o último que eu grave, assim, né, de uma vez só. Porque eu não consegui ler os comentários de vocês, eu imagino que tem muita dica boa, mas infelizmente como eu não parei... Pizza King, tá, eu pego essa pizza? Acho que vou pegar, né, velho? Tô com espaço, aí eu não passo fome tão cedo, falando isso eu vou comer alguma coisa. Então, pessoal, eu não vi os comentários, eu fui me virando mesmo, né, estou me sentindo melhor com Pizza King. Beleza. A gente tá bem equipado, as coisas até que tão dando particularmente certo nessa série aqui. E o que é muito bom, porque, cara, eu tô num clima de tensão foda, velho, foda. Mas eu não achei nenhum lugar das bandeiras, né, velho. Caraca, que merda. Pior que eu andei, 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 eu tô tentando chegar em algum lugar que tem essas bandeiras aí pelo radar, que vocês podem ver ali no GPS. Mas eu não acho, velho. Então tá me dando muita raiva isso, pra ser bem honesto. Vamos ver se eu consigo passar por alguma quebrada aqui, e se eu consigo dar a volta e sair ali na região daquela rua ali, que pelo jeito tem luxo por aqui, ó. Vamos ver, tem veículo, né. Tem um veículo aqui, ó. Perto da base militar. Vamos ver o que eu acho desse veículo. Talvez eu já tenha olhado ele. Uniforme civil. Uma... Outro negócio. Uma Winchester. Bom, a Winchester eu já tenho. E eu ouvi barulho. Eu tô ouvindo muitos barulhos, diga-se de passagem. Ali tem um monte de carro, acho que foi por onde eu cheguei ali. Tá. Por enquanto, qualquer coisa, se aparecer algum inimigo, eu tenho arma. Inimigo não, né, pessoa. Mas eu tenho arma, eu tenho bastante coisa aqui. Eu acho que aperto eu não vou passar, não, velho. Se eu quiser estar jogando sozinho aqui, eu acredito na minha habilidade GTAzística nessa hora. Beleza, então. Olha por ali, velho. Opa! Ouviu barulho de alarme de carro, velho. Peraí. Tô ouvindo barulho de alarme de carro, mano. Vamos entrar por aqui. Beleza. Aqui aparentemente não tem ninguém. Caralho, vê essa ventaninha às vezes, velho. Essa ventaninha me irrita muito. Fica deixando a gente surdo, mano. Ó, aqui. Beleza. Fósforo e garrafa de soda. Acho que nada que eu precise, aparentemente. Aqui tem mais coisa, ó. Vamos ver o que é isso. O que é isso aqui? J. Caixa de ferramentas. Beleza. Talvez seja importante isso aqui, ó. E ali dentro tem comida, né, pelo jeito. Vamos ver. Burger e caixa de fósforo. Beleza. A caixa de ferramentas deve ser útil, mano. Pra... Peraí. Tem mais loot. Mais caixa de fósforo. Cara, o tiro tá comendo solto aqui no meio da cidade. E eu não tô conseguindo ver nada. Então assim, momentos de muita tensão, né. Ali tem a loja Los Santos Fashion. Deixa eu ir por essa quebrada aqui. Vou tentar evitar andar pela rua, né. Tentar ir passando pelas quebradas, assim. Que aí eu... Rapaz, tem um ponto alto aqui, ó. Que bom que eu vou ter uma visão do mapa. Do que tá acontecendo. Ou não, né. Ou se eu vou ficar aqui de besta. Tá. De besta, de besta. Eu não vou descer por aqui. Senão eu vou quebrar a perna. Beleza, ó. A minha região aqui tá tranquila. Eu tô ouvindo tiro porque a cidade tá vazia. Então pouco tiro que tem aí eu escuto, né. Olha o zumbi ali em cima do prédio. Que maluco, mano. Correr dele. Eu vou evitar atirar porque aí eu não revelo minha posição pra ninguém, né, velho. Por enquanto aqui eu tô um elemento surpresa aqui. Tem um cara mandando bala em tudo aí. E tô eu correndo pelas quebradas, velho. Se eu trombar alguém, velho, o bagulho vai ser louco. Vamos continuar andando por aqui. Tem mais um ponto alto aqui. Mas eu não vou subir nele, não. Vamos continuar seguindo. Tem outra casinha aqui. Beleza. Cidade completamente abandonada. Acho que vai armar chuva. Eita porra! Isso aqui é player, mano. Foda-se. Tá, não morreu. Então bora. É um puta tiro na cabeça do cara e não morreu. Caralho, pior que essa arma faz barulho que sua porra. Todo mundo da nação escutou eu dando esse tiro, né. Todo mundo servidor. Bom, o cara tá bugado ali, né. Estranho. Caralho, tá. Aqui temos cartuchos. E as minhas coisas que eu larguei, né. É. Binóculo. Pé de cabra. Tá. Acho que é tudo coisa que eu deixei aí. Continuar avançando pela cidade aqui. Caraca, velho. O bagulho... Ai, zumbi, filha da puta. Espawnou na minha frente, velho. Tem nem skin o desgramento. Que merda, viu. Continuar correndo por aqui. Cadê o zumbi? Parou. Tranquilo. Passar aqui por cima. Acho que a gente não cansa quando a gente corre, mas a gente chama a atenção de zumbi, né. A gente faz barulho. Esse que é o negócio da corrida aqui nesse modo, né. Deixa eu ver. Tem comida aqui, velho. Acho que é feijão. Feijão. Pegar. É estranho o feijão. Ocupar o mesmo espaço que uma arma, né. No inventário, tipo. Tem mais zumbi por ali. Vai vir atrás de mim porque eu tô correndo. Beleza. Temos pizza, refrigerante. Mais coisa aqui. Deixa eu ver. Analgésico. Analgésico! Analgésico é importante, mano. Eu quase morri no último vídeo por causa que eu não achei. Acho que é o analgésico mesmo, né. Tem um carro por ali pra lutear. Vamos lá. Por enquanto a cidade tá tranquila. Eu não chego naquela bandeira nem fudendo. Cheguei nem perto da bandeira ainda, né. Cadê? Ah, é uma bike, velho. Bike normalmente não tem nada, né. Deixa eu ver, ó. Não tem nada. Beleza. Mas vamos continuar indo em direção ali àquela bandeira pra ver se tem alguma coisa. Chegamos no Glen Park. Caraca, mano. O bagulho tá tenso, velho. Olha, tem coisa ali. Vamos fazer esse loot aqui, ó. Tem dois loots. Tem antibiótico, parte de tanque, garrafa de gasolina, mapa, latinha de sardinha. Deixa eu começar a dropar uns negócios. Tipo, eu vou dropar a minha PDW que eu não achei munição até agora. Paraquedas não fez sentido também até agora, né. Vamos dropar os dois paraquedas aqui. Deve ser uma arma especial ali, foda-se. E vamos pegar então o antibiótico. Só, né. E a sardinha eu não preciso de latinha de sardinha. Eu tô com comida pra caralho. Eu tô tranquilão de comida. Beleza. Vamos continuar seguindo então. Ainda tem barulho de tiro pela cidade, mas eu já tô desencanando já. Aparentemente não tá perto de mim, não. Tamo na Jefferson Street. Tamo chegando ali perto da região da Groove, né. Talvez a marcação seja até na própria Groove mesmo. Sabe, Sadeus, por quê. A Groove deve ser a base da galera. Gente, um helicóptero. Ele não deve voar, né. Mas foda-se. Não deixa eu ter um helicóptero, né. Deixa eu ver o que tem nele. Nada. Nada pra loachar isso mesmo. Nada. Deixa eu entrar nele. Tem uma raposa do meu lado. Mano, o bagulho tá voando, moleque. O bagulho tá voando, moleque. Como é que eu vou pra frente? Eu não sei. Eu nunca pilotei helicóptero desse GTA. No PC. Eu sei ir pra cima. Olha, ele tá indo naturalmente pra frente, né. Mas não que eu saiba o que eu esteja fazendo. Tô tentando clicar, mas não vai, velho. Só não posso apertar o F aqui, né. Tô tentando apertar as coisas, mas com cuidado pra não apertar o F, porque se eu apertar o F vou me foder. Tá. Caralho, eu tô chegando no final do mapa e não cheguei na bandeira ainda. Eu não sei pilotar o helicóptero, velho. Eu achei um helicóptero e não sei pilotar ele aqui, beleza. Olha ali a... Ah, tá. A ponte tá continuando. Beleza, vamos lá, então. Mas será que vai pra frente? Eu não sei, velho. Que merda. Queria muito saber ir pra frente nesse negócio aqui. Tô tentando apertar tudo aqui, galera. E nada vai. Porque no GTA, né, tem aqueles analógicos e tal. Então ele seria assim, ó. Tipo, eu colocaria o analógico pra frente, né. E aí ele deitaria. Não sei, não sei mesmo pilotar. Vocês vão ficar bravos, eu sei. Vocês vão me xingar nos comentários. Ah, pati, você não sabe pilotar um helicóptero, velho. Não, eu não sei mesmo. É a vida. Ah, já sei. Eu não sei que eu faço assim, ó. Pra ir mais rápido. Eu vou de lado. Eita porra, mano. Caraca, velho. Que que é isso? Caralho. Eu acho que as texturas não tão carregando, velho. Aí tá tudo muito estranho, mano. Ó, eu cheguei em algum lugar aqui. Realmente deve ser essa a bandeira. Helicóptero que voa de lado. Só eu mesmo. Pra não ter um helicóptero que voa de lado, né, mano. Caralho, velho. Que que é isso aqui? É tipo uma base militar, tá ligado? Ó, eu cheguei no lugar aqui. Cheguei na bandeira, velho. Vamos pousar o helicóptero? Tá. Cheguei aqui no lugar da bandeira. Eu não sei o que que é isso. Ah, vamos explorar, né, ó. Tem coisa pra lutear ali. Ali, pelo jeito, é a área VIP, né? É, ó. Ali é a área VIP, porque tá fechado por grade. Quando tá fechado por grade, assim, é porque é a área VIP. Tem uns caminhões ali do exército e tal. Será que essa bandeira era a área VIP? Era só isso, no final das contas? Caralho, deve ser, né? Tá com cara de que é só isso. Deixa eu ver. Tem uns itens aqui. Caralho, mano. É um mapa todo... Todo... Caralho, todo criado pela galera. Tipo, não é... Nada que eu já tenha visto no GTA, não. Olha, mano. Tem uns bagulho louco ali. Umas torre maluca. Casa. Ah, porra, velho. Coisa estranha. Caralho. Não sei o que que é isso, não, mano. Saber? Eu acho que eu vou ficar... Eu vou arrumar um lugar seguro por aqui. Certo? Eu tenho comida, eu tenho equipamento. Aparentemente não tem zumbi nessa área. Tem loot aleatório. Que coisa estranha, velho. É como se fosse, sei lá, tipo uma... Uma base de guerra. Sei lá. Tô entendendo, não. Deixa eu voltar pro meu helicóptero, então. Deixa eu ver se eu vou... Se eu vou sobrevoar mais alguma coisa. Não consegui ir pra frente. Tem que voar só de lado, né? O helicóptero que voa de lado. Cara, eu não sei mais pra onde eu tenho que ir. Sei lá. Eu concluí meu objetivo. Eu sobrevivi por o quê? Uma hora e pouco. Eu peguei um monte de equipamento. Eu matei alguns zumbis. Eu comi. Eu sobrevivi. Eu passei aperto. Eu acho que, por enquanto, né? Como eu gravei tudo seguido. Como eu viciei. Eu acabei não lendo nos comentários. Esse é o final de uma minissérie de Walking Dead no GTA. Pelo menos da primeira temporada. Né? O primeiro patife. Deixa eu botar isso aqui. Pera. Barulho, bagulho, bagulho. Barulhenta, porra. Bom, pessoal. Então é o seguinte. Eu gravei tudo. Eu me empolguei. Eu gravei quatro episódios seguidos. O que é muito pra eu. Normalmente eu paro pra ler os comentários. Dessa vez eu não parei. Então, esse é o final da primeira série do Walking Dead do GTA. Eu não sei se tem mais coisa pra fazer. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou conversar com o Prato depois. E vou ver os comentários de vocês. Mas, por enquanto, é o fim. É por aqui que a gente vai acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente explorou. A gente matou zumbi. A gente fez loot. Se tiver mais coisa pra fazer, eu volto e faço. Se não, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Essa série até aqui. Essa minissérie de Walking Dead no GTA. MTA. A chama skin. A gente fez tudo. Eu acho que, assim. O que dava pra fazer no jogo, a gente acabou fazendo. A gente pegou uma arma decente. Então, a gente pegou essa aqui. Eu não dei nenhum tiro com ela. Caralho. É uma arma muito decente. A gente pegou revólver. A gente pegou facão. A gente pegou comida. A gente pegou água. Mano, aí a gente achou uma base segura. Em teoria, é o fim do apocalipse zumbi, né? Essa base aqui tá parecendo ser bem segura. Então, pessoal. É assim que a gente vai terminando essa série. Beleza? Eu vou, então, esperar aí. Eu não sei. Acho que se tudo deu certo. Esse vídeo saiu sexta, sábado, domingo e segunda. Talvez tenha saído sábado, domingo e terça. Eu não sei. Eu vou ficar de olho. Vou descobrir o que aconteceu no final das contas. E eu volto a dar notícias pra vocês. Porque foi muito legal. Me diverti muito, cara. Pra um jogo tomar a minha vida, assim, por uma hora e meia sem parar. Atrapalhar todo o resto. É realmente porque foi bem legal. Então, eu espero que tenha mais coisa pra fazer. Tipo, caçar pessoas, talvez. Não sei. Enfim. Pessoal, é assim que a gente vai terminando essa série. Então, muito obrigado por terem assistido. Não esqueça de deixar o joinha favorito. Um abraço do Patrife. Até a próxima. E valeu!